Flamengo Flamengo é coração e pulsa do peito desse povão Eu sou, eu sou Eu sou Flamengo e não posso esconder Porque eu sou Flamengo, Flamengo até morrer Eu sou Flamengo e não posso esconder Porque eu sou Flamengo, Flamengo até morrer Flamengo é o maior, a bola do mundial Flamengo comanda o festival Flamengo! Flamengo é Portela e Império, as escolas em geral Flamengo comanda também o carnaval Eu sou, eu sou Eu sou Flamengo e não posso esconder Porque eu sou Flamengo, Flamengo até morrer Eu sou Flamengo e não posso esconder Porque eu sou Flamengo, Flamengo até morrer Em qualquer situação, torço para o meu mengão Perdendo ou ganhando de montão Mengão! Flamengo é alegria, Flamengo é coração Que pulsa do peito desse povão Eu sou, eu sou Eu sou Flamengo e não posso esconder Porque eu sou Flamengo, Flamengo até morrer Eu sou Flamengo e não posso esconder Porque eu sou Flamengo, Flamengo até morrer Flamengo é o maior, a bola do mundial Flamengo comanda o festival Flamengo! Flamengo é Portela e Império, as escolas em geral Flamengo comanda também o carnaval Eu sou Flamengo e não posso esconder Porque eu sou Flamengo, Flamengo até morrer Eu sou Flamengo e não posso esconder Porque eu sou Flamengo, Flamengo até morrer Eu sou Flamengo e não posso esconder Porque eu sou Flamengo, Flamengo até morrer Eu sou Flamengo e não posso esconder 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 Eu sou Flamengo e não posso esconder